Música Vereador, o senhor esteve em Brasília essa semana, qual o fruto dessa viagem sua lá em Brasília? TV Cadeirão, boa tarde! Boa tarde Paulão, boa tarde todos que ouvem, todos que assistem essa TV que é uma TV que é muito visada em Feliz Santana e o distrito Então Paulão, quero falar primeiramente, agradecer a Deus, segundo ao presidente José Carneiro Rocha que tivemos um consenso de conversas para ir até a Brasília para trazer melhoria não só para a Gabriela, mas para a Feliz Santana E ali estive com o deputado João Roma, um deputado autuante, deputado, foi bem votado em Feliz Santana em qual o vereador Rondopo e algumas lideranças apoiou Então o vereador Rondopo solicitou uma demanda que já há três anos vem nessa casa cobrando, reivindicando e graças ao deputado João Roma, essa emenda parlamentar que vai ser construída uma creche ali na região da Gabriela dos conjuntos Alvorada, Arco-Íris, Solada da Princesa, Homero Figueiredo que vai abranger aquela região ali, uma creche não só uma, também o deputado João Roma ligou para o secretário Marcelo secretário de Educação de Feliz Santana que essa emenda parlamentar vai ser essa creche e outra creche também que no momento eu estava esperando ter essa resposta Então amanhã eu vou estar em reunião com o secretário para ser definida e o qual também o vereador Rondopo deixa aqui a solicitação ao prefeito, ao secretário que seja construída ali no campo do gado, no campo belo aquele residencial ali que eu estive lá no dia das crianças e vi a carência que a população também me cobrou, reivindicou porque ali é muito distante de pegar um transporte que não tem ali naquela região uma unidade de saúde ou uma creche, ou uma pré-escola então reivindiquei também ao deputado essa demanda Muito bom para o seu mandato para a feira de Santana o senhor que vem trabalhando constantemente levando urbanização com obras requisitadas ao prefeito Cobé Martins iluminação da cidade e isso é muito importante e agora com essa creche essas duas creches em Feira de Santana que é uma vitória não só do vereador Rondopovo mas do povo de Feira de Santana É verdade, Paulo a creche vai trazer um benefício de renda que vai amenizar o bolso do pai e da mãe de família porque tem pessoas que pagam 300 reais 250 reais em uma creche particular e essa creche vai ser gratuita o prefeito Cobé Martins está tendo muito compromisso com o Feira de Santana com as escolas com a pré-escola com as creches então vai ser uma creche estabelecida de pessoas qualificadas para estar ali cuidando do filho, da filha e seu pai e sua mãe estiver e vai estar trabalhando sem preocupação nenhuma O senhor também vem lutando pela sinaleira ali entre Gabriela e Jardim Cruzeiro como é que está o andamento das coisas? Meu colega Paulão e meu povo de Feira de Santana eu quero relatar sobre aquela descausa que acontece ali praticamente todo mês toda semana está acontecendo diversos acidentes e há muitos anos Muitas pessoas morrendo Muitas pessoas morrendo perdendo vida sendo atropelado amputado perna braço então o vereador Ron junto com a comunidade está ali presente está vendo sofrendo então eu relatei para o superintendente de trânsito Maurício Cavalho Maurício Cavalho me relatou que as responsabilidades são do setor DENIT um setor responsabilidade da via federal e eu relatei para ele que até no momento da tribuna que eu subi na tribuna e falei que se precisassem até com o recurso do próprio vereador eu ia colocar uma sinaleira lá ele falou que não poderia que tinha que ter liberação do DENIT foi ao deputado João Roma é um deputado que tem acesso a diversos setores como o DENIT fez uma ligação para uma pessoa e essa pessoa ficou para ter uma reunião e ser definido uma solução ali que seja colocado uma sinaleira uma passarela que seja colocado um redutor de velocidade um semáforo porque não estamos aguentando mais não estamos aguentando mais porque a população ali está perdendo muitos amigos familiares então manifestação acontecendo e cadê o responsável eu garanto se fosse um pai mãe de família dele se fosse um bairro que desse acesso a ida e vinda deles ele já tinha colocado então peço uma solução até o fim do meu mandato Deus permitir ser reeleito de novo não vou parar incansavelmente de estar cobrando isso a creche foi prometida foi uma ligação concreta que eu estava presente o secretário vou estar com o secretário amanhã agora em relação a BR-116 que dá acesso a Gabriela o Jardim Cruzeiro e a Adjacência com o Feira 9 como ali também quero me recordar ali Sobradinho e Jardim Cruzeiro mas ali aquele ponto que é mais sofrido então não vou parar incansavelmente de estar cobrando essa demanda ali Paulão parabéns eu que agradeço novamente estar aqui passando uma posição passando para vocês uma declaração que eu fui até Brasília e melhoria para o povo Ferreira Santana e o trabalho não para para o povo e o trabalho não para